Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui em mais um vídeo, dessa vez eu vim conversar com vocês a respeito deste livro maravilhoso, incrível, uma das melhores leituras do ano que eu fiz até agora, chamada The Way We Live Now, do Anthony Trollove. The Way We Live Now é um romance bem grande, é bem extenso, tanto que eu resolvi até ler no Kindle. Eu estava lendo ele desde maio e eu terminei semana passada, então só por isso que agora que o vídeo saiu. E assim, gente, foi uma experiência incrível com esse livro, porque o Anthony Trollove, para quem não conhece, ele é um autor vitoriano, ele é um autor britânico e ele é quase praticamente ali contemporâneo do Dickens, então até a escrita dele às vezes lembra um pouco o Dickens em alguns momentos, mas ele é muito mais satírico, ele é muito mais mordaz e os seus enredos são mais peculiares do que o do Dickens, pelo menos é o que eu acho, com essa impressão que eu tive agora. E eu nunca li nada do Trollove, eu já tinha ouvido falar dele, já tinha lido a respeito dele no História da Literatura Ocidental do Carpô, mas eu não tive nenhum contato com o autor, apesar de eu ter aqui em casa um livro dele, né, em português, que é o Sirita Mackenzie e também o Lady Anna, que eu pedi aí, essa semana, eu acho que tá pra chegar já. Mas o que que fala da Emily Vinal? É até um pouco complicado tentar explicar pra vocês como é que é a história, sem vocês terem lido a história, sem vocês terem contato com a história. Eu já adianto pra vocês que, infelizmente, eu não achei uma tradução desse livro, tá? Diferente das Baxter Towers, que eu sei que o primeiro livro tem em português, mas esse é do The Emily Vinal, eu realmente não encontrei. Mas, pelo menos, eu quero que vocês conheçam essa obra, que essa obra existe e que ela vale a pena ser lida, vale a pena ser encarada, por mais que ela assuste pelo tamanho, né, pela quantidade de páginas e, às vezes, também, porque, em alguns momentos, o romance fica um pouco parado, fica muito lento e tal. Muito bem, o que se trata do The Emily Vinal? O The Emily Vinal se passa praticamente ali, quase já chegando no final da Era Vitoriana, e vai seguir ali um núcleo de personagens, né, todos eles interligados de alguma forma, com a chegada de um rico comerciante chamado Mr. Melmond. O Mr. Melmond chega em Londres, né, e aí todo mundo fica naquele bafafá, porque chegou um comerciante rico, muito dinheiro e tudo mais. Ele tinha uma filha e ele queria casar essa filha com alguém ali da nobreza, né, muito mais pelo título, pelo prestígio, etc. O problema é, este Mr. Melmond, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe de onde veio a sua fortuna e quais eram realmente as intenções dele. Então, a gente fica no começo do livro ali, o tempo inteiro se perguntando, né, quem é, de fato, esse Mr. Melmond, o que ele quer? E aí a gente chega em determinado ponto ali na narrativa que a gente descobre que o Mr. Melmond, ele não era a pessoa mais correta do mundo. E aí, dentre esses núcleos de personagens, existem alguns personagens que ganham mais destaques. Por exemplo, a gente tem a Leite Carberry, né, que é uma viúva, ela tem dois filhos já crescidos, né, que ela quer casar esses filhos de qualquer jeito, porque eles precisam de um bom casamento, porque a família está arruinada, porque eles não têm mais herança, enfim, eles só têm apenas o título, mas a herança eles não têm. Apesar do Sir Felix Carberry, que é o filho dela mais velho, ele vai herdar a propriedade do primo Roger Carberry lá no campo, mas ele só vai herdar essa propriedade quando o primo morrer. Mas o primo ainda, enfim, está muito bem de saúde, muito obrigada, e aí o Sir Felix, ele tem esse sério problema com o dinheiro. O dinheiro é um tema constante na obra. Então, todos os personagens vão ter ali um problema sério com o dinheiro e um relacionamento com o dinheiro, muitas das vezes, nada agradável. E aí, a outra filha da Leite Carberry é a Aenrieta Carberry. A Aenrieta Carberry, ela é uma moça que, assim, de todas as personagens femininas, assim, ela é uma das mais interessantes. Eu acho que ela só não é mais interessante que a Mrs. Hutton, né, que é uma outra personagem que aparece no livro, que é americana, mas a Aenrieta Carberry, ela tem muito mais bom senso do que a mãe, porque a Leite Carberry é aquela mulher que quer, tem a prestígio social, ela quer ser uma escritora famosa, ela usa de artifícios para poder conseguir favores de editores de jornais. Então, e a Aenrieta Carberry, não, ela é, ela vê essas coisas da mãe e observa, guarda para ser as opiniões dela, mas vê que a mãe é muito frívola e muito boba na maior parte do tempo. E uma coisa que me irritou muito no livro é que a Leite Carberry, ela tem uma preferência muito maior pelo filho, Sir Félix, do que pela filha. Então, a gente vê muito essa questão também no The Will Live Now desses atritos entre pais e filhos, porque não somente tem esse atrito da Leite Carberry com os filhos, né, também a gente tem o atrito dos Longstaffs também, né, a mais nova dos Longstaffs, ela vai ter um problema muito sério com os seus pais, enfim. Então, a gente tem também no livro, além do tema do dinheiro e essa questão de o que é de ascensão social e alpinismo social, que a gente vê também, a gente tem muito conflito de gerações. E aí, no meio dessa família também nós temos o Paul Montague. O Paul Montague, ele é um jovem, né, amigo do Roger Carberry, ele tem um papel muito importante na história, ele acaba se apaixonando pela Henrietta Carberry, e ela por ele. Só que aí a gente tem um triângulo amoroso, ou um quadrilátero amoroso, porque o Roger é apaixonado pela Henrietta, e o Paul Montague, ele tem um relacionamento passado com uma americana chamada Mrs. Hudson, só que eles não se entendem muito bem, eles começam a ter alguns atritos, e acabam tentando romper esse noivado, só que ela não aceita esse término de namoro e vai atrás dele. Então, a gente tem também esse sub-enredo do Paul Montague com o seu relacionamento com a Mrs. Hudson, e eu vou dizer para vocês que as mulheres desse livro, elas são bem peculiares. Então, elas acabam colocando mesmo a vontade delas em cima de alguns personagens masculinos, o que eu achei bem curioso mesmo, porque a Mrs. Hudson, ela é muito mais esperta, até porque ela é mais velha, do que o Paul, então ela consegue dobrar o Paul a fazer as vontades dela. Eu não diria que isso seria uma coisa muito moderna, porque a gente vê isso na literatura constantemente. Quem já leu lá os coos da Cantuária, né? Eu estava lendo, eu estudei a respeito dos coos da Cantuária, e há personagens femininas ali que conseguem realmente dobrar os personagens masculinos ali a fazer as vontades dela, sem nem eles perceber. Então, a Mrs. Hudson consegue fazer isso, a Lady Carberry consegue fazer isso, então é bem interessante essa forma como elas são retratadas no livro. E o Paul, gente, ainda falando do Paul, ele é o meu personagem favorito do livro inteiro, assim, disparado, porque ele me lembrou muito, 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 muito o David Copperfield, do Charles Dickens. Então, o Paul, ele, o jeito dele, a personalidade dele é muito parecida com o David. Então, quem já leu o David Copperfield sabe que o David Copperfield é um amorzinho, ele pisa muito na bola, ele faz muita coisa errada, ele é enganado muito facilmente. Então, o Paul Montague é quase que o David Copperfield do Troller. E aí também, junto com esses núcleos de personagens, a gente tem os rapazes que frequentam lá, que é o Beer Garden, né, que são os frequentadores do Beer Garden, que é um clube ali de cavalheiros, né, e eles vão ali toda noite comer, beber, jogar, que é o clube que o Sir Felix também participa. E neste clube a gente tem também o Dolly Longstaff, né, que é o irmão lá da Georgiana Longstaff, que é essa que é a filha que tem atrito com o pai. A gente tem também o Lord Near the Dale, que o Lord Near the Dale é um personagem muito interessante, ele ganha muito destaque no final, né, então, todo livro você não liga muito pro Lord Near the Dale, né, eu não ligava, mas conforme eu fui lendo, eu vendo que ele ganhava ali uma certa notoriedade, ele meio que vira noivo da Mary Melmott, e é um personagem que amadurece muito no livro, e eu acho fantástico ver essa jornada dele. Falando na Mary Melmott, a Mary Melmott é uma personagem que eu não sei, assim, se eu gostei ou não dela, ela é uma mulher um pouco difícil, com cabeça dura, assim como o pai dela também, ela é muito decidida, então, quando ela quer uma coisa, ela vai até o fim, e isso vai ser crucial pro final do livro, mas eu não sei realmente se eu gosto dela, eu acho que seria uma personagem que, se existisse na vida real, eu não sei se me daria bem com ela, não, então, é uma personagem que eu fiquei muito, um pouco de conflito, enquanto a Mrs. Hurtle, a Lady Cadbury, todas elas eu tive ali, né, os meus altos e baixos, né, a Lady Cadbury meio que me irritou bastante o livro inteiro, a Mrs. Hurtle um pouco, mas depois eu fui amolecendo com ela, eu entendi realmente a questão dela, né, o sofrimento dela, porque aqui é justo, a Mary, eu fiquei um pouco indiferente a ela mesma, assim, pra mim, não fez muita diferença como personagem. E aí, todo esse cenário, né, todas essas pessoas ali, interligadas de uma forma ou de outra, todas elas ouriçadas com esse comerciante, as suas vidas vão começar a mudar por influência nesse cara, então, eles vão começar a tomar decisões, todas inspiradas por este homem, um homem de intenções duvidosas. E qual é o outro tema constante no livro que a gente percebe também? É a questão da mudança, então, a gente vê o tempo inteiro os personagens dizendo que, ah, as coisas não são mais assim, as coisas não são mais como eram antes, né, o mundo está mudando, temos que nos adaptar a este mundo em mudanças, então, Mr. Melmore, ele é como se ele fosse o símbolo dessa mudança que está chegando na Inglaterra. Então, a gente sabe que depois a era vitoriana veio logo assim, em seguida, passou-se um pouco tempo e veio as duas grandes guerras e o mundo mudou, assim, drasticamente. Então, o Trollope, ele é quase que um visionário nessa questão, porque ele já estava observando que as coisas, aos pouquinhos, já estavam mudando e muitas pessoas não estavam conseguindo acompanhar este mundo em mudanças. A gente vai ver isso muito em alguns personagens, como o pai da família Longstaff, né, o Roger Carburi também, porque eles são essa nobreza que está perdendo terreno para essas pessoas que estão tentando ganhar a vida pelo comércio, pelas especulações financeiras, como é o caso do Melmore, como é o caso da firma lá, o Fisker Fisker também, os americanos que chegam na Inglaterra lá, querendo fazer especulações. Então, eles tentam se encaixar nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, eles não querem fazer parte desse mundo, porque é algo completamente diferente do que eles estão acostumados. Isso cria também muito atrito entre os personagens. Além disso, nós temos, como eu falei, um tom de sátira muito forte no livro. Então, muitas passagens do narrador, ele não é um narrador neutro. Ele é um narrador que dá a sua opinião em alguns momentos. Não é o livro inteiro, não é sempre, mas, em muitas partes, ele vai te levar a formar uma opinião X sobre tal personagem. E isso, às vezes, eu via o que o narrador do Tcholo que estava fazendo e falava, ah, 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 eu já tenho a minha opinião sobre fulano de tal. Não vou, eu entendo o seu lado como narrador da história, mas eu já formei a minha opinião sobre ele e acho que é X. Isso aconteceu muito comigo com o Pomo Tag, justamente, né? E algo também com alguns outros personagens também, como Lord Linderdale, até o Melmond, em alguns momentos também. Eu não concordava muito com algumas afirmações do narrador, mas achei muito interessante porque isso dá pano pra manga pra você pensar, né? O que você tá achando da história. E por que o título The Way We Live Now, né? Como que a gente pode interpretar este título? Eu vejo esse título, The Way We Live Now, numa tradução, assim, bem chula, seria a maneira como nós vivemos, né? Em português, uma tradução literal, é a maneira como os personagens conduzem as suas vidas. Então, o título pode remeter a isso também. Mas essa forma de conduzir as suas vidas é de um jeito para onde estão indo, aonde eles querem chegar com isso. Muitos personagens tinham alguns objetivos, mas era tudo muito vago. Então, assim, era uma coisa muito vaga, era uma coisa muito, assim, muito materialista em alguns momentos. Então, eu quero uma herança, eu quero título, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eles conduzem toda a sua vida para isso. Mas a vida é muito mais do que isso. A vida não é só dinheiro, não é só títulos. Eu vejo também que o Now é muito interessante, porque o título poderia ser The Way We Live, mas aí o Trollope colocou lá o The Way We Live Now. Este Now, pra mim, é muito forte, porque a gente percebe que é um, esse, que é uma característica de todas as vidas desses personagens serem tudo muito imediatista, tudo tem que ser para hoje, para agora. Eles raramente pensam muito no futuro. Então, todas as atitudes deles, em alguns momentos, é muito brusca. Depois, quando eles veem que a coisa não deu muito certo, é que eles param para pensar por que eles tomaram X decisão. Lady Carberry é assim. O Pomo também é assim. Então, o Now é realmente para dar essa ideia de que praticamente todos os personagens apenas vivem no hoje e não pensam mais no futuro. Não da forma como se deveria pensar no futuro, de como a minha vida vai estar daqui a, sei lá, 50 anos. Então, tudo para eles é no hoje. Tanto para as decisões importantes que eles tomam, como para os relacionamentos que eles têm. Então, tudo isso é muito forte no livro. Só que no final do livro, eles, muitos, alguns desses personagens, né, tem uma cena da Lady Carberry no final que é bem interessante, porque ela, pela primeira vez, ela olha para o passado dela com outro olhar, né, com uma outra forma, né. O Paul também, em muitos momentos do livro, ele começa a refletir, poxa, por que que eu entrei num um relacionamento que tem uma diferença tão grande de idade, de cultura, de temperamentos um do outro. Então, o Now, ele é realmente significativo, né, esse Now de como eles vivem naquele momento. Algumas opiniões também do narrador podem te influenciar como a história, como eu falei, e é interessante a forma como ele trata a questão do casamento no livro, né. O casamento para os personagens não é apenas, não é algo que tem que ser feito por amor. É algo, como eu falei, que tem que ser feito por dinheiro, por status, para alcançar algum nível social importante, né. E o Cholope critica muito essa ideia e que muitas moças se submetiam a isso, né, a um casamento com uma pessoa, assim, que não tinha nada a ver com ela, apenas porque a família queria que elas se casassem, porque ia trazer fortuna, ia trazer prestígio para elas. E aí, algumas personagens tentam se rebelar contra isso, tentam se, é, não, não seguirem essa ideia de casamento, só que elas veem que não era uma coisa tão simples assim, né, que a situação financeira delas não era tão, não era fácil, que a forma como os rapazes da época, né, pelo menos ali, do núcleo de personagens, eles não eram as pessoas mais corretas do mundo, né, a gente percebe isso nas cenas do Bia Garda, então, assim, é uma situação muito complicada que você fica até, você sente pena de algumas personagens, como a Mary Melmond, por exemplo, porque parece que não há uma escapatória pra isso, né, fugir dessa ideia, é, de casamento arranjado apenas por dinheiro. E aí, é, falando aí do personagem que eu não comentei muito, que é o Roger Carberry, que eu acho que é o personagem mais irritante de todo o livro, foi o personagem que eu mais passei raiva, porque ele é aquele tipo de cara que não aceita as coisas como elas são, como aconteceram, e que não há mais como remediar, né, então, ele é muito egoísta, ele é muito, assim, cabeça dura, e isso me irritou, assim, o livro inteiro. É isso, gente, então fica aqui a dica pra vocês, se vocês puderem, tiverem condições de ler o The Baby Livinal, eu recomendo muito, muito, muito mesmo, se você gosta de livro vitoriano, se você gosta de literatura inglesa, é um vitoriano diferentão de qualquer outro vitoriano que você vai ler na sua vida, provavelmente. Então, ele não segue fórmulas prontas, ele não é clichê, o que eu acho bem interessante, ele é um romance que eu diria, assim, quase que realmente original, assim, algumas fórmulas o Trollope segue, mas ele acaba meio que se desviando ali no meio do caminho, vai conduzindo a história pra uns caminhos tortuosos que você não sabe o que vai acontecer, certo? Então fica aqui a dica pra vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo, um beijo pra vocês, e até mais!